Política Impura. Na Rádio Transforma. Ora, era muito difícil a Rússia aceitar não só a independência da Ucrânia, mas também que regiões que nunca tinham feito parte da Ucrânia histórica, a não ser a partir da integração da União Soviética e dessa construção da Ucrânia como República Soviética feita por Stalin, pois essas regiões, nomeadamente da região agora em questão, que é a região do Donbass e de outra região também em questão, que é a região da Crimeia, essas regiões nunca tinham feito parte da Ucrânia. Aliás, eram regiões de maioria étnica russa, de russos de Moscovo, porque os ucranianos, como disse, como repito, são também russos. Agora, essas regiões, nomeadamente do Donbass, o Donbass é a parte sudeste da Ucrânia, que neste momento ainda legalmente faz parte da Ucrânia, mas que reivindica uma autonomia, tendo a maioria de população russa fiel a Moscovo, falando a linguagem russa que se fala em Moscovo, pois essa gente pretendia a sua autonomia. E sendo a Crimeia uma, digamos assim, uma dádiva que já tardia, nos anos 60, de Iquita de Khrushchev à Ucrânia, no momento em que Khrushchev tinha uma bebedeira e ele disse, no meio da bebedeira, que cedia a Crimeia à Ucrânia, quando a Crimeia sempre tinha sido russa, tinha dado origem a inúmeras guerras, nomeadamente guerras entre as potências ocidentais e a Turquia Islâmica contra a Rússia. As células extremamente sangrentas guerras da Crimeia. Pois a Crimeia, que antes nunca tinha sido ucraniana, depois de um golpe de Estado levado a cabo pelo Ocidente, em 2014, na Ucrânia, foi o pretexto para que Putin avançasse e anexasse a Crimeia. Não foi bem uma anexação. Houve um referendo e a Crimeia pronunciou-se livremente pela ligação à Rússia. O que era natural, porque a Crimeia é de população russa, que fala a língua dos russos de Moscouvo. Portanto, a Crimeia voltou naturalmente, de certo modo naturalmente, para a Rússia. Arrestou a região do Donbass, nomeadamente com as duas sobre-regiões do Lugansk e do Donetsk. Essas duas regiões criam, se não a independência, pelo menos um grande grau de autonomia. E isso levou a uma confrontação com o governo de Kiev, através do apoio que Moscouvo dava aos insurgentes da região do Donbass. Ora, essas confrontações entre o governo de Kiev e os separatistas do Donbass levaram para que determinassem esses confrontos aos chamados acordos de Minsk, Minsk I e Minsk II, em 2014 e 2015. Nesses acordos, a pedra de toque essencial era a autonomia da região do Donbass. Esses acordos que foram firmados pelas potências ocidentais, nomeadamente pela Organização de Cooperação e de Segurança Europeia e pela Ucrânia, pois esses acordos nunca foram cumpridos pela Ucrânia, que se recusou a cumprir aquilo que ela própria tinha assinado. Por outro lado, convém lembrar que, quando da Unificação da Alemanha Oriental e da queda da União Soviética, do Zavar da União Soviética e do Bloco de Leste, pois tinha sido garantido pelos presidentes, nomeadamente por Mitterrand e pelo presidente alemão de então, que a NATO nunca se expandiria para os antigos países que faziam parte da União Soviética. Isto é, para a Polónia, para a Lituânia, para a Letónia, para a Estónia, para a Bielorússia e para a Ucrânia, nomeadamente. Ora, a verdade é que nada desses acordos foi cumprido. E sob a instigação dos Estados Unidos e da NATO, a verdade é que as tropas da NATO se instalaram na Polónia, as tropas da NATO se instalaram nos países bálticos, se instalaram na Roménia também, por exemplo, na Hungria, e agora querem instalar-se também na Ucrânia. Era mais que previsível que Moscouvo não iria aceitar a instalação da NATO na Ucrânia. É curioso nós vermos o secretário-geral da NATO dizer que a NATO é uma organização defensiva. Isso só nos faz rir. É demasiado cínico e é demasiado ridículo porque quem está minimamente informado percebe que a NATO, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte e, portanto, uma organização de defesa do Atlântico Norte, e que devia ter desaparecido até como organização de defesa porque não havia uma organização do outro lado da ex-Cortina de Ferro, que o chamado Pacto de Varsóvia tinha sido dissolvido, logo não havia razão para a continuação da NATO. Mas a verdade é que a NATO não só continuou, mas passou a intervir em teatros de guerra completamente diferentes daqueles para que a sua constituição estava dirigida, que era para a defesa do Atlântico Norte. A NATO interveio no Iraque, a NATO interveio no Afeganistão, a NATO interveio na Síria, a NATO interveio na Lívia, por exemplo. Ora, isso demonstra até que ponto não só a NATO ultrapassa os seus próprios estatutos, como a NATO inclusivamente intervém em zonas como potência agressora, nomeadamente no Iraque, no Afeganistão, na Síria e na Líbia. Portanto, o dizer-se que a NATO é uma organização defensiva não passa de uma refinada mentira. Por outro lado, diz-se que a Rússia agora está a querer invadir a Ucrânia. É absolutamente ridículo que isso esteja a ser dito. E começa a valer tanto como valeu a invocação da existência de armas de destruição maciça no Iraque. Pois vem-se a saber que não havia armas de destruição maciça nenhuma, que aquilo tudo tinha sido uma invenção de Jorge Bosch para ter um pretexto de intervir no Iraque. Ora bem, aqui também não há garantia absolutamente nenhuma de que a Rússia pretenda invadir a Ucrânia sem mais nada. Aquilo que a Rússia diz é que se a Ucrânia aderirá NATO, pois a Rússia não o aceitará. Como é perfeitamente aceitável que não o aceite? Repare-se que nos anos, no início da década 60, quando Nikita Khrushchev instalou mísseis em Cuba, nós estivemos com Kennedy à beira de uma Segunda Guerra Mundial. Mas imaginamos agora que em vez de instalar mísseis em Cuba, a Rússia instalava mísseis na fronteira do Canadá com os Estados Unidos ou na fronteira do México com os Estados Unidos. Vejam o que é que não sucederia. Ora, é isso que os Estados Unidos estão a pretender ou parece que pretendem. Eu não tenho a certeza que os Estados Unidos, na realidade, pretendessem isso. Neste momento, eu faço uma leitura da crise da Ucrânia completamente diferente daquilo que tem vindo a ser propagado pelos órgãos de comunicação, quer de um lado, quer do outro. Na minha leitura, aquilo que está a suceder é que Biden e a NATO percebem muito bem, percebem muito bem que a instalação de mísseis da NATO na Ucrânia seria completamente inaceitável para Putin e para Moscou. E sabem que seria a linha vermelha que a NATO e os Estados Unidos não podem ultrapassar. A NATO apenas como um instrumento dos Estados Unidos, porque não é outra coisa. Então porquê aqueles andam com esta encenação toda? Porquê que os Estados Unidos levam a cabo esta encenação toda e envolvem nesta encenação toda a França, a Alemanha, a Ucrânia? A própria Ucrânia diz que não tem medo de uma invasão russa. Ainda recentemente, no Parlamento, o próprio Presidente diz que não tem medo de uma intervenção russa. Pois reportagens que aparecem na Ucrânia, os ucranianos parecem estar perfeitamente tranquilos, sem medo nenhum de uma invasão russa, porque estão confiantes que não há invasão russa nenhuma. E porquê que os Estados Unidos dramatizam tanto a situação? Os Estados Unidos disseram que a invasão estava marcada para o dia 4 de Fevereiro. Depois não foi no dia 4 de Fevereiro, foi para o dia 16. Mas também agora não foi no dia 16 e parece que já deixou de ser a invasão da Ucrânia e passou a ser apenas uma invasão do Donbass. E neste momento está-se a dizer que há lutas no Donbass entre as forças separatistas e as forças ucranianas. Pois, na verdade, Biden e o Departamento de Estado e o complexo militar e industrial americano bem sabem que não podem instalar mísseis na Ucrânia, que a Ucrânia não pode aderir à NATO. Eles arrastaram a Europa, a União Europeia, particularmente a França e a Alemanha para este cenário dramático, esta ameaça permanente de guerra e de instabilidade, juntamente com esse título que é Boris Johnson da Inglaterra. Porquê que os Estados Unidos estão a fazer isso? Não tem nada a ver com o poder militar. O que tem a ver é com a economia. Se houvesse paz no mundo depois da derrota humilhante do Afeganistão, se não houvesse esse dramatismo todo, havia um problema. O complexo militar e industrial não tinha para onde escoar as suas armas. E, neste momento, já escoou armas para a Ucrânia, já escoou armas para a Europa. O complexo industrial militar americano tinha armas já que não sabia onde iria guardar. Então, empurrou-as para a Ucrânia e para a Europa também, nomeadamente para a Polónia, por exemplo, para os países bálticos, para a Roménia, para a Hungria. Não tanto para a Hungria, porque a Hungria está um pouco desalinhada já com Washington e tem uma relação dúbia com Moscou. Mas, por outro lado, para além do escoar material bélico, que os Estados Unidos já tinham em excesso e que não lhes iria servir para nada, e os Estados Unidos vivem em grande parte da indústria militar, Há uma outra questão essencial, que é o petróleo. O petróleo estava a descer para preços anormalmente baixos. E isso inviabilizava completamente a exploração de petróleo de xisto por parte de empresas, de imensas empresas americanas. Os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo, mas o seu petróleo vem da exploração do xisto. Mas o petróleo de xisto implica custos de produção extremamente elevados. E com a baixa do preço do petróleo, essas empresas que exploram o gás de xisto, e são imensas, faliam. É curioso que um dos grandes problemas em muitas regiões dos Estados Unidos, em muitos Estados americanos, nas eleições, foi a oposição entre Trump e Biden relativamente à questão do abandono ou não do gás de xisto para a defesa do clima. Pois, com a alta do preço do petróleo, ao preço que está, pois o petróleo de xisto e o gás de xisto passaram a ser rentáveis. E essas empresas, que estavam na falência, deixaram de estar na falência. Elas foram ajudadas, muitas delas foram ajudadas pelo próprio governo americano, e agora elas deixaram de ser ajudadas pelo governo americano, porque neste momento os custos de exploração são largamente compensados pelo preço de venda do petróleo no mercado internacional. Mas não é só o problema interno dos Estados Unidos. É outro problema muito importante. O principal aliado dos Estados Unidos é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita a única coisa que tem é petróleo. E se cancelou petróleo, com a monarquia criminosa que tem tido e megalómana, neste momento a Arábia Saudita está a construir uma nova capital, uma nova cidade completamente megalómana, dirigida por esse príncipe criminoso assassino, chamado Mohamed bin Salman. Pois a Arábia Saudita, neste momento, se os preços de petróleo continuassem baixos, inviabilizava completamente os projetos econômicos e de construção dessa nova cidade megalómana que o criminoso poder saudita tem projetados. Ora, a alta do preço do petróleo dá um alívio enorme às finanças sauditas. Aí está a razão de todo este dramatismo. E a Alemanha e a França estão a alinhar nisto. E os Estados Unidos estão a humilhar autenticamente a Alemanha e a França. Veja-se o que é que se passou com os submarinos para a Austrália. A Austrália tinha encomendado submarinos à França. Depois os Estados Unidos foram lá e disseram vocês não fornecem, a França não vos fornece mais submarinos, quem vos fornece submarinos somos nós. Foi uma tempestade em França, os Estados Unidos são nossos inimigos, não sei, mas tudo baixou a crista e neste momento a França continua sob o domínio absoluto dos Estados Unidos. Apenas conversa. Pois ainda recentemente o chanceler Arnold Schultz visitou os Estados Unidos e Biden não teve prioridos em lhe dizer em público, em público, que se os Estados Unidos tivessem de intervir de qualquer modo na Ucrânia, que a Alemanha teria de fechar o Nord Stream 2, que é o gasoduto que liga a Alemanha à Rússia, que vai fornecer grande parte do gás para a Alemanha e para a própria Europa. Isto é, a Alemanha deixou de ter voz ativa na sua vida interna. Os negócios internos na Alemanha parece que são decididos nos Estados Unidos e Biden não teve peijo em, publicamente, humilhar o chanceler alemão, dizendo que quem mandava era a América e, se houvesse um conflito, a América impedia que o gás da Rússia fosse fornecido à Alemanha. Claro que isto tem um outro efeito, é fazer subir os preços do próprio gás. E isso beneficia mais uma vez os Estados Unidos à América. Por outro lado, face a essa posição, aquilo que é que tem feito os russos. Tem aproveitado para diminuir as reservas de gás para fornecer à Alemanha. Com isso, fazem subir o preço do gás. Os russos ganham também. Acabam por ganhar com essa estratégia estúpida, ou melhor, nem tanto estúpida, mas cínica de Biden. É esta farsa autêntica que estamos a viver hoje. Resumindo, não vai haver a invasão da Ucrânia. A NATO não vai entrar na Ucrânia. A Ucrânia não vai aderir à NATO. Já foi dito isso. E quando isto tudo terminar. E não vai durar muito tempo. Porque não pode durar muito tempo. Porque o material de guerra já foi escoado. Porque os preços do petróleo já estão altos há muito tempo. Porque este tipo de conflitos depois descredibiliza quem os leva a cabo. Pois a invasão da Ucrânia já estava prevista para o dia 4. Depois foi para o dia 16. Agora já é para daqui a algum tempo. Já não está com data marcada. É óbvio que a NATO e os americanos começam a ser completamente descredibilizados com esta política. Com este anúncio de guerras iminentes que nunca se verificam. Ainda mais ridículo do que as armas de destruição maciça do Iraque. E pior do que isto tudo é que numa conferência de imprensa o porta-voz da Casa Branca perguntava que provas é que o senhor tem de que a Rússia quer invadir a Ucrânia? E ele disse assim, só isto. Ou vocês acreditam na Rússia ou vocês acreditam nos Estados Unidos. Isto é, ele não tinha provas nenhumas. E a única garantia que deu é que nós tínhamos de acreditar nos Estados Unidos e não na Rússia. Como se os Estados Unidos fossem um grande exemplo para o mundo. este tipo de gente que neste momento está à frente dos Estados Unidos. Que inclusivamente é de uma incompetência a toda a prova. No meio disto tudo nós vamos terminar com uma caricatura, com um ridículo. Foi Bolsonaro na Rússia de Putin. Pois esse indivíduo, absolutamente inqualificável, esse objeto do riso do mundo inteiro, resolveu ir à Rússia fazer-se convidado. Claro que Putin, pois podendo ter do seu lado um aliado tradicional americano, sefregou as mãos de contente. E então Bolsonaro foi à Rússia. E vejam lá, até diz que tratava de tocar-te lá a Putin. Ele nunca ouviu nem mais gordo nem mais magro. Mas já tocava, tratava de tocar-te lá a Putin. Pois Bolsonaro veio para o Brasil dizer que tinha sido ele que tinha conseguido um acordo na Ucrânia. Pelos vistos ainda não há acordo. Mas ele já está conseguido por Bolsonaro. O Brasil tem, ao mesmo tempo, a tragédia e o ridículo de ter um dirigente destes. Só mesmo um indivíduo completamente ridículo como Bolsonaro é que poderia ter estas saídas. E é trágico que os seus apoiantes não consigam ver o ridículo. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhe que partilhem o canal, coloquem gosto e baixem a aplicação da Rádio Transforma.